Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. A dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do Brasil, caiu 0,45% em janeiro, na comparação com dezembro de 2019. Este ano, a dívida pública federal deverá ficar entre 4,5 e 4,75 trilhões de reais. O Ministério da Educação divulgou a lista das 54 instituições de ensino selecionadas para implementar o projeto piloto das escolas cívico-militares este ano. Ao todo, foram escolhidas 40 escolas estaduais e 14 municipais. O modelo vai ser implementado em parceria com o Ministério da Defesa. Militares da Reserva, das Forças Armadas, além de policiais e bombeiros, vão atuar na gestão escolar. O MEC vai destinar um milhão de reais para cada escola selecionada desenvolver o projeto. A adesão foi voluntária. Nós vamos dar uma olhada aqui no mapa para ver como ficou a distribuição dessas escolas pelo Brasil. Foram 18 escolas selecionadas na região norte. No sul, 13 instituições de ensino. Já no centro-oeste, 11 escolas vão participar do programa. Além disso, outras 7 escolas cívico-militares no nordeste e vão funcionar outras 5 escolas no sudeste do país. De acordo com o MEC, mais de 600 cidades pediram para participar. A lista completa com o nome das escolas escolhidas, você encontra em escolacivicomilitar.mec.gov.br. Agora uma informação importante para os pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Todos os candidatos precisam complementar os dados no site do programa até a próxima segunda-feira, dia 2 de março. São dados bancários, informações sobre o fiador e o seguro para o pagamento da dívida em caso de morte. Mais informações no portal do MEC. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Durante o período de férias escolares ou de feriados prolongados, como agora, no Carnaval, os estoques de leite humano costumam ficar reduzidos. Os primeiros meses do ano são os que têm o menor número de doações. Segundo o Ministério da Saúde, o mês de janeiro apresentou um dos mais baixos índices já registrados, em torno de 10,7 mil litros de leite doados. O leite materno possui tudo o que o bebê precisa até os seis meses de vida. Assim, a doação de leite é uma importante estratégia para a redução de mortes em bebês. Para doar, basta procurar o banco de leite humano ou o posto de coleta mais próximo da sua residência. Outras informações, é só ligar no Disque Saúde, no número 136. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho